Fala galera, tudo bem? Eu sou o Diego da Loja Mercado Musical e hoje eu quero estar falando de uma placa de som para celular para streamings, lives, através do Facebook, YouTube ou Instagram, ok? Essa aqui é Live Phone Dueto, tá? O que essa placa faz? Ela tem uma entrada de linha, que pode ser violão, teclado, som de CD player, mixer de DJ, enfim, uma entrada de linha, uma entrada de microfone, onde o pré já é fixo e um ajuste de ganho de entrada de linha, tá? Então o pré do microfone é fixo, não tem como fazer o ajuste, que já tem um ganho de entrada e daí o pré da linha é ajustável, tá? Quando você ajusta o pré, você faz a mixagem entre um sinal e outro, tá? E automaticamente fazendo isso, você liga via P3 diretamente no celular, você já está fazendo o streaming tranquilamente, tá? Através da mixagem desses dois. Além disso, você tem ainda uma saída de linha de monitoração, tá? Então você vai fazer a mixagem desses dois, você pode pegar essa saída de linha aqui e jogar para o amplificador de fone ou até para uma caixa ativa, enfim, e fazer outra monitoração ao vivo também do que isso aqui está rolando, beleza? É muito simples, é para ser praticamente em 90% dos celulares é plug and play, tirando Motorola e Xiaomi, que daí usa algum aplicativo separado, na questão de filmagem, né? Mas para live, praticamente todos os celulares rodam diretamente, sem nenhum aplicativo, sem nenhuma configuração, beleza? Onde que você encontra a live fone dueto, tá? Nos nossos canais de venda, que são o nosso site, lojamercadomusical.com.br, no nosso canal Mercado Livre ou lojas americanas e redes B2W, tá bom gente? Muito obrigado, obrigado, segue aí, live fone dueto. Valeu!